Léo Dias, direto do Rio Rei de TV, Botafogo, Rio de Janeiro, Botafogo agora no TV Fama. O que que está acontecendo com a Isa? É verdade que ela exigiu que o nome dela fosse grafado, escrito só com letras maiúsculas? É, como esse detalhe você só tem, só você tem Nelson Rubens, você me traz essas informações novas que eu não sabia. Mas eu fiz uma análise sobre a carreira da Isa no UOL e deu muita repercussão. Deu muita repercussão porque todo mundo, e é fato, ela é uma pessoa muito querida. E principalmente na TV, quando as pessoas veem a Isa na TV, ela passa essa pessoa que é agradável de se ver. Mas a carreira dela está sendo direcionada de uma maneira que eu particularmente não estou entendendo. Ela foi colocada em uma redoma de vidro, bem diferente da maneira que ela foi descoberta. Em 2016, ela foi descoberta pelo Hugo Gloss, que postou um vídeo dela no Instagram dele. Daí eu fiz a primeira matéria da vida da Isa, ela mesma falou isso pra mim, em 2016, logo após a publicação do Hugo Gloss. Ela parecia acessível, mas o empresário achou melhor que ela passasse a não dar entrevistas. Só fala com a Globo, dá pouquíssimas entrevistas profundas, e ele queria que elas tivessem um tratamento diferente. Ela não faz, por exemplo, festas gays. O dono de uma festa gay chamada Chá da Alice, que é uma festa conhecidíssima no Rio, São Paulo e nas grandes cidades brasileiras, já tentou, por diversas vezes, contratar a Isa, mas ela não aceita. Porque ela quer, ela acha que isso pode fazer com que a carreira dela seja segmentada. Coisa que é muito difícil. Mas, a questão é, na Veja, ela falou no ano passado, que não faz o estilo cachorrona. Será que ela estava andando direto pra alguma cantora? A questão é, ela quer ser diferente das outras cantoras. Por isso, esse posicionamento de não dar entrevistas, não falar com a imprensa em geral. Mas, isso é típico de grandes divas. De Marisa Monte, que tem grandes sucessos. De Sandy, que marcou a história da música brasileira. A Isa ainda não tem história pra isso. Por isso, Isa, o conselho de um amigo, de um fã, tem que pensar, primeiro, de onde você veio? Você veio de Rolaria, subúrbio do Rio de Janeiro. Lá onde tudo começou. Não esqueça que você começou lá. É isso.